Será que a alteração de uma bactéria dentro do nosso intestino pode ocasionar a doença de Parkinson ou piorar os tomas da doença de Parkinson? Se você quer saber essa resposta, assista esse vídeo até o final. Eu sou a doutora Mariana Moscovitz, sou neurologista, especialista em distúrbios de movimento e vou explicar sobre disbiose e a doença de Parkinson aqui pra vocês, assim como os possíveis tratamentos e o que seria o transplante fecal. Bom, a disbiose data mais é do que uma desregulação nesses micro-organismos, nessa microbiota, nesse microbioma intestinal e essa desregulação possivelmente faz com que haja uma inflamação intestinal, com que haja sintomas que ocorram dessa maneira, sintomas gastrointestinais de pacientes, constipação, diarreia, por exemplo. Nós já sabemos e muitos estudos já mostram que existe essa desbiose, essa desregulação das bactérias, da população de bactérias dentro do intestino em pacientes com a doença de Parkinson quando foram comparados a pacientes com controles, ou seja, sem a doença de Parkinson. E possivelmente, essa desregulação dessa bactéria, tendo, digamos, mais bactérias ruins, faria com que ocorresse uma alteração da inflamação e com essa maneira, também uma alteração no sistema imunológico dos pacientes, e assim, piorando seus sintomas e até mesmo progredindo a doença de uma maneira mais rápida. O grande desafio, o problema com esses estudos, é que são estudos muito heterogêneos e se encontram diversas bactérias alteradas e a gente sabe que a microbiota intestinal pode se alterar também devido aos fatores ambientais, como a região onde o paciente vive, qual dieta esse paciente utiliza, se ele é tabagista, se realmente é homem, é mulher, se realiza exercícios físicos. Por isso é tão difícil a gente ter um tratamento específico para esses pacientes. Mas será que algum tratamento, uma utilização, por exemplo, de algum antibiótico ou algo poderia ajudar? Bom, nós sabemos que talvez a compensação dessa microbiota intestinal com prebióticos, probióticos, tendo um balanço de uma dieta, uma dieta bem balanceada, poderia ser sim eficaz nesses casos. E também existem estudos e artigos como este aqui, que mostram que talvez realizar um transplante de microbiota fecal seja algo interessante. Lembrando, esses estudos são ainda experimentais e nós ainda não temos evidência científica suficiente para promover esse tipo de tratamento nos pacientes com Parkinson, mas é algo interessante. E como é feito esse transplante fecal? Bom, pode ser feito de diversas formas. Através de uma colonoscopia, através de um tubo gastrointeral, através mesmo de cápsulas que contêm essas fezes de doadores de pessoas que não tenham a doença de Parkinson. Com isso, o paciente ingerindo essa cápsula, Pups Capsule, como eles chamam, ou mesmo através, sendo realizada da colonoscopia, esse paciente iria receber essas fezes, supostamente de um indivíduo saudável, e com essas fezes de indivíduo saudável, traria essa microbiota saudável para aquele paciente. E dessa maneira, reduziria os sintomas gastrointestinais e talvez até reduziria a progressão da doença ou mesmo a melhora dos sintomas gastrointestinais. Gente, de novo, isso aqui é experimental e não tem base, evidência científica nenhuma no momento para podermos recomendar esse tipo de tratamento. O que é muito interessante é que está sendo estudado e que nós precisamos ter mais resultados e mais respostas sobre esse tipo de tratamento ou sobre outros tratamentos eficazes para melhorarmos a desbiose e tentar equilibrar essa microbiota nos pacientes com Parkinson. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me conta aqui, teria coragem de fazer um transplante fecal?